Vamos refletir um pouquinho Isaías capítulo 24, eu não vou ler todos os versículos, mas versículo do 1 ao 13, são 13 versículos que acabam no encerramento deles com uma advertência escatológica de realmente fazer tremer as pessoas que entendem a mensagem. E disse que a terra será consumida, demolida, desolada, devastada, enfraquecida, murchada, reduzida a ruínas, saqueada e transformada. Está escrito também que ninguém será poupado, todos serão atingidos pela tragédia, o povo e o sacerdote e o servo e o seu senhor e a serva, a sua dona, o comprador, o vendedor, o que empresta, o que toma emprestado, rico, pobre, não vai haver diferença nenhuma. A destruição vai atingir as casas, as ruas, a porta da cidade, a terra inteira, o mundo inteiro. O texto de Isaías fala de uma forma poética, até bonitinho, do jeito que fala. É bem bonitinho, já pensou, Robitoca, que bonitinho. Eis que sereis queimados e decepados e destruídos, como a folha da erva. Parece bonitinha a forma de falar, mas a mensagem é pesada. A mensagem, ela é... não adianta a gente usar ou ver a expressão poética, mas o anúncio da expressão é o fim de toda a alegria. Ou seja, o extermínio completo de qualquer tipo de manifestação de alegria. O interessante é que Deus aparece como sujeito dos verbos desolar, devastar, dispersar e também transformar. Ele é o agente da catástrofe e também o agente do juízo. Ele se levanta e age, mostra o seu poder e reafirma que é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos homens, mas a culpa de tudo é colocada sobre os ombros dos moradores da terra, porque transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a aliança eterna. Sempre é assim. Eu sempre gosto de dizer, comentar que Deus, ele não pune. Deus não pune necessariamente. As pessoas colhem ou as pessoas são vítimas das consequências dos próprios erros. A verdade é que Deus, ele julga, arbitra, mas a punição está descrita a partir do momento que as pessoas transgridem, violam, quebram a aliança. A mensagem de Isaías não se refere apenas aos tempos do profeta, mas também ao fim dos tempos. Porque, ah, mas é no tempo do profeta, nós temos que assimilar para nós coisas que entendemos que podemos estar sujeitos a elas. É mais claro que o Apocalipse, por dispensar figuras, que o Apocalipse tem muitas figuras de difícil interpretação. Um dos maiores riscos do homem é não enxergar o que acontece ao seu redor, ou quando enxergar, de repente enxergar tarde demais. Nós não estamos enxergando, nem assumindo o que nós estamos contemplando em nossos dias. Falamos, comentamos, mas não escatologizamos. Eu não sei se esse termo existe, se não existe, vou criar agora, escatologizamos. Não criamos uma situação, eu digo, algumas pessoas sim, vamos ser justos, algumas pessoas sim, mas grande parte das pessoas passa como o vento. Agora foi eu que estou sendo poético, não é, Débora? Passam como o vento. Algumas pessoas estão tão despercebidas, casando-se, dando-se em casamento, não está acontecendo nada comigo. Olha só o que estamos vivendo. Nós estamos vivendo, não é só a questão da hipocrisia religiosa, não é só a questão do amor das pessoas se esfriando, o crescimento da iniquidade. Nós estamos vivendo corrupção de tudo em quanto é jeito. As pessoas falam, ah, corrupção política. Não é só a corrupção política. É a corrupção dentro da igreja, é a corrupção dos pastores, é a corrupção dos membros, aqueles que deveriam ser as ovelhas, não é? É a corrupção política também. Injustiças e mais injustiças. Violência e mais violência. E é em todo lugar, nos palácios, nas cidades, nas igrejas, nos meios de comunicação, na imprensa. Quando eu digo palácios, eu estou dizendo, em todo tipo de movimento, ou todo tipo de, estou tentando achar uma palavra para se encaixar aqui, estrutura, que possa ser aí, eu diria, um canal, que deveria ser um canal para estabilização de todas as coisas. Mas, é a corrupção tomando conta de tudo, está entranhada nas veias desse país. Como dizia o ministro, é um mal oculto. Mal oculto quer dizer, é uma sífilis que vai destruindo, vai se entranhando nas veias da nação. Mas nós não estamos enxergando, nós não estamos vendo. A corrupção não é só nos pastores, é também em pessoas, ah, eu sou membro. É inacreditável a quantidade de gente que se diz membro de uma igreja. Pessoas que se dizem, não, eu sou ovelha. Mas, a mente completamente corrupta. Não constrói, só destrói. Não ajudam, só criticam. São capazes de fazer administração de todas as coisas, incluindo coisas que deveriam estar na presença de Deus para ser usadas, eu diria, no evangelismo e tantas coisas. Administram, mentem, roubam, mentem contra a verdade, fazem complôs para derrubar esse ou aquele. E o pior, que são aquelas coisas mais absurdas. Vou fazer um complô para derrubar o chefe ou o líder do louvor da minha igreja. Mas, pelo amor de Deus, onde é que as pessoas tiram isso? Ah, vamos aqui boicotar o pastor até que o troquem. Oh, ovelhada, hein? Oh, ovelhada! As pessoas não estão enxergando. Nós não estamos enxergando. Nós não estamos assumindo o juízo de Deus. Nós não estamos vendo que tudo isso deveria nos tirar a tranquilidade. Tudo isso deveria tirar a nossa segurança. Essa questão de uma falsa paz de espírito que, às vezes, alegamos ter. Porque a nossa alegria está indo embora. Pare e pense um pouquinho. A nossa alegria está indo embora. Por todas essas coisas que o profeta fala e que nós vamos acontecer. Quem não enxerga o próprio pecado, padrão de justiça imposto por aquele que governa o mundo, e a manifestação do justo juízo de Deus, está realmente perdido. Eu preciso enxergar. De manhã hoje eu falava aqui sobre a questão não só de nós lermos a palavra de Deus, não é só a questão de ouvirmos a palavra de Deus, a questão é praticarmos, é vivermos a palavra de Deus. Está perdido. Porque não se deixa persuadir pelo Espírito de Deus, cuja missão é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se continuarmos a pecar deliberadamente, se continuarmos a ver a corrupção só nos outros, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, A Bíblia fala que já não nos restará sacrifício pelos pecados, mas tão somente como eu gosto desse versículo, uma expectação horrível de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Hebreus 10 A Bíblia Sagrada e a história das civilizações mostram que o homem não transgride para sempre aquilo que foi criado por Deus, as leis de Deus, as leis de Deus não viola para sempre a sua vontade e não quebra para sempre a aliança eterna. Se ele não para por bem, pelo arrependimento, pela conversão, ele vai parar. Infelizmente sou obrigado a dizer isso, por mal, pelo exercício do juízo, da forma de arbitrar de Deus, mas em consequência das suas próprias atitudes. Poderia falar muito mais. A questão do Espírito Santo é uma coisa que tem que ser muito presente. Muito presente, já que o Espírito Santo é que nos convence. Muitas pessoas dizem Ah, o irmão não faz isso, aquele não prega aquilo. Quem tem o Espírito de Deus sabe todas as coisas. Quem tem o Espírito de Deus se comporta adequadamente. Quem tem o Espírito de Deus não corrompe e não é usado para a corrupção. Quem tem o Espírito de Deus não vive uma vida indigna. Não vive uma vida, eu diria que, denigre a imagem do cristão e de Cristo. Quem tem o Espírito de Deus não se comporta indecentemente. Ama e sabe se portar diante de Deus, porque o Espírito de Deus a ensina constantemente. que não termine a sua alegria e que não termine a sua história assim. Infelizmente, para muitos vai ser, mas que não termine o exercício do juízo de Deus.